Esse ponto é demorado pra fazer, esse diagrama aqui de pontos puxados, pra fazer dessa forma que eu tô fazendo, né? Se você puxar direto com o boleador, ele fica mais rápido, sem dúvidas. Aí é gosto, né? E como eu falei, como que eu decido? Ah, eu vou usar o próprio boleador ou eu vou usar o palito pra puxar? Como que eu decido isso, né? Pra fazer o ponto puxado? Como? Eu decido de acordo com o tamanho dessa parte aqui do ponto, da parte mais larga do ponto, entende? Se eu quero uma parte mais larga, larga, eu vou ter que usar um boleador mais espesso, maior, com diâmetro maior, né? Como esse aqui de 4 milímetros. E esse aqui, ó, se eu for puxar, não vai ficar um puxado bonito. E aí eu teria que puxar com o de metal. Eu até tenho aqui, ó, os de metais, de metal, né? Que são maiores, tá? Mas ele não... Pra puxar o ponto, pra fazer ponto puxado, ele não é assim, não fica tão certinho. Eu não gostei, eu já testei e não gostei, não. Tá? Eu até esse tamanho... Às vezes aqui, ó, esse aqui talvez um pouquinho maior, nem sei se é maior, acho que não, é igual. Dá, dá pra fazer com o próprio puxador. Aqui, ó, esse aqui é maior. Ó, com esse aqui eu já fiz, tá vendo? A pontinha, esse aqui é um pouquinho maior. Esse aqui vai bem, tá? Eu consigo puxar. Então, com os de metal, eu consigo puxar com o próprio boleador. Com os de acrílico, eu não consigo. Pode ser que alguém, outra pessoa consiga, né? Eu não consigo, não fica... Eu não achei bonito. Eu não consigo. Eu não consigo. Obrigado.